Como vê a evolução do Slow Jay, artista com o qual já trabalhou? Qual é a tua opinião sobre o Slow Jay? Sim, eu acho que era o Slow Jay, mas eu não trabalhei com ele. Ele fez uma referência a ti, não é? Sim, ele fez uma referência a mim, mas acho que sim. Estás atento a isso? Sim, ele foi lá falar comigo. Eu não sou muito fã do hip-hop, confesso que há algumas coisas que eu posso gostar, mas assim, em geral... Não és apreciador, mas reconhece o talento. Não, sou muito ao mesmo. Não, eu fico um bocado baralhado quando chamo aquilo música, pronto. Eu fico sempre um bocadinho baralhado, porque normalmente não tem música. Tem assim umas coisas semelhantes à música, que tem uns ruídos, uns acordes e umas coisas, mas não tem música, tem uns grooves muito repetitivos e tal. Mas apreciando de um outro ponto de vista, não deixa de ser arte, porque tens uma interpretação, tens uma mensagem, tens um... Sim, mas a música... A música tem que ter um bocado... A mensagem tem que ser música, não é? A letra é uma coisa que acompanha, vai? Ah, tu és da sua escola. Sim, claro. Tu és da sua escola. Não é essa coisa de... Mas sabes que o rap é exatamente o contrário. Eu chamaria o rap street poetry, pronto. Poesia da rua. Pode ter um beat, pode ter isso, pronto. Mas não diria-me que era mais que isso. Rhythm and poetry. Rhythm and poetry. Rhythm and poetry, sim, claro, é isso. Rhythm and poetry. E to rap, pelo que eu sei, conheço o termo há muitos anos, não tinha a ver com o rhythm and poetry. Era mesmo to rap, era o pessoal nas esquinas que... Era tudo aquela... Cuspia, cuspia umas coisas. Não, e era o paleio, o pessoal a mandar bocas uns aos outros e não sei o quê. Eu li um livro de um jornalista negro americano há muitos anos. Negro, eu digo negro porque é um livro cuja temática trata... A temática é... Afro. É temática... Não, afro não. Afro é afro. É americana. É muito diferente. Não, mas há muitos americanos que fazem questão de dizer que são afro-americanos. African-american. Que é a cultura afro-americana. Eles dizem, por causa da cor. Mas, culturalmente, o negro americano não tem nada... Tem pouco a ver com... Sim, com África. Com África. Porque a maior parte deles nem sabe muito bem onde é que aquilo é, não é? Sabem, basicamente, vagamente, não é? Digo eu, não é? Porque eles são, acima de tudo, americanos. Os americanos estão sempre acima dos outros povos, não é? Segundo eles, não é claro. Claro, claro. Mas isso não é exclusivo do branco americano. Sim, sim. É de todos, não é? Eu acho que eles se põem um bocadinho acima porque são a América, a terra das oportunidades, aquela coisa toda, não é? Pronto. Do McIntosh, do McDonald's, do Max, esses Max todos, não é? E, portanto, esse livro, Makes Me Wanna Holler, é ele um bocado a falar, porque ele foi preso por assaltar a mão armada e tal. É um bocado a falar do interior do seu gueto, da sua bolha afro-americana, digamos, não é? E dizer porque é que o pessoal se mata desta maneira e tal. a contar as coisas que eles faziam uns aos outros lá, a própria comunidade, não é? E ele falava do to rap, os gajos andavam nas esquinas e tal, e ele foi, viveu no submundo. Cresceu, cresceu. Cresceu um bocado no submundo, teve preso, não é? E é um respeitado jornalista do Washington Post, não é? E, portanto, esse livro é muito interessante. E esse termo apareceu nisso, foi há muitos anos. Agora, se tinha a ver com o Rhythm and Poetry, ou era to rap, o rap era só... Cuspir umas coisas, dizer umas cenas. Dizer umas cenas. Estar à conversa, não é? Estar à conversa na esquina do rap era aquela cena do polei de esquina. Portanto, não tenho a certeza. Mas, realmente, há muita coisa do hip-hop que representa tudo aquilo que eu abomino no mundo, não é? A exibição, ou... A ostentação. A ostentação, sim, a ostentação, a violência, a violência contra as mulheres, por exemplo. É uma coisa, pá... Mas isso é algum tipo de rap? Eu aqui falo com alguma propriedade... Mas esse tipo de rap tem muita visibilidade. É verdade. E cada vez mais... Os automóveis, etc. Os dinheiros, etc. Tem muita visibilidade. E, portanto, nós temos que falar desse como o exemplo para toda a gente. Quer dizer, o que toda a gente vê aquilo como o rap normalmente é uma coisa agressiva. Não é suave. É tudo agressivo. Mas as mensagens são agressivas. Mas sabes que o rap, muitas vezes, foi contra a cultura e uma resposta... E é! E é curioso estar a falar de rap contigo. Tu não és do rap. Eu também não sou do rap. Mas, de facto, o rap atualmente... Os sons que têm batido mais no YouTube agora, esta nova escola, infelizmente... Eu acho que há lugar para esse rap. Acho que há lugar para todo o rap. O da exibição, da ostentação... Isso é o rap. O da Ego Trip. Isso é o que eu chamaria o rap pimba. Sim. Mas há o outro rap de intervenção. Há o rap de intervenção. Há o rap de crítica social. Há o rap de... Enfim, mais assertivo a esse nível de intervenção. Mas, por exemplo, é que tu dizes que é o Kendrick Lamar aqui no meio disto tudo. Por exemplo. É o quê? O Kendrick Lamar já é um gajo, digamos, do rap que tem música mais evoluída. Já tem umas cenas meio jazz e tal. É o rap caviar. Eles chamam o rap caviar. Está a saber? Ah, pronto. Já é uma coisa mais... Mas a mensagem interessa ou não? Porque eu acho que o gajo fala muito. Eu queria que o gajo se calasse um bocadinho para subir um bocado de música. Mas o gajo fala, 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 fala. E depois vem outra música. E fala, e fala. E esse porra, pá. Nem canta, não é? Sim. Porque tem lá uns pedaços de música muito interessantes e tal. Porque aquilo nota-se logo que há ali muito dinheiro. Sim, sim. Que há ali muita produção. E a produção. E há dinheiro. Há dinheiro. Há dinheiro. Há coisas que se fazem com o dinheiro. Há outras que sem dinheiro não se fazem. Não se pode... Pronto. E o Lamar, por exemplo. E depois é o outro. Como é que se chama? O Eminem. O Kanye West. Kanye West. Kanye West e tal. Quer dizer, mas o Eminem tu não admiras, por exemplo, a sua capacidade de construção na lírica. A forma como ele encadeia as palavras e a mensagem que ele consegue lá pôr. Sim, mas o que é... Para, é sempre um multimilionário a dizer aquilo. E faz uma confusão danada, não é? Para que é que um multimilionário vai fazer isso? Os outros dizem porque querem ser multimilionários. E depois, quando são multimilionários, depois se calhar deixam de dizer, não é? Que é o rap mais violento. Se calhar continuam, não é? A dizer... Dizem outras coisas. Fuck that bitch, não é? Dizem outras coisas. Aquelas merdas. A gente sabe que, por exemplo, nestas coisas do assédio sexual, na comunidade afro-americana não há muito essa coisa do assédio sexual e tal. Porque se te fores a ler esse livro antigo do Makes Me Wanna Holler, desse jornalista, vê-se que eles faziam coisas às miúdas do liceu, colegas deles, que eu nunca pensaria que alguém fazia, nem ele próprio diz, a vergonha que tem, to train a girl, ele diz, fala, to train a girl, apanhavam a mamia do liceu, eles colegas, tipo 20 gajos, levaram-lhe para um sítio, passavam-lhe por cima assim de 20 gajos, e destruíam a vida dessa miúda, com 13 anos, com 12 anos, e o caralho, to train a girl, pronto. Eu acho que isso já não acontece. Ah, ok, mas pronto, mas toda a gente sabe que ali na América há uma distinção entre uma e outra, porque nós sabemos que ali é tabu falar nessa coisa, porque realmente há assédio, há perseguição e há violência, e que é um bocadinho persificado por um certo tipo de hip-hop e de rap. Sim, sim. Mas às claras. Eu reconheço que há aí uma objetificação da mulher no rap. Ridículo até, eu diria que isso é pimba até a mais. E está cada vez mais, tu vezes qualquer videoclipo. É ridículo. É ridículo. Eu gosto de ver. Eu também ia dizer isso. Elas são boas como ao amigo. Eu gosto de ver. Eu adoro. Só que, pá, não... Eu acho que o rap não pode ser só isso. Pode ser isso, mas não pode ser só isso. É a glorificação da violência. As armas. Sim, sim, sim. As armas, o gangsterismo, tudo. O gangster rap, pronto. Eu gosto de gangster rap, mas só numa expressão, só se for como um exercício artístico, entendes? Tem alguma dificuldade. Se quem se diga... Pois... Nunca voou-se a esses extremos, não é? Repare, é como eu fazer o papel de um assaltante ou de um... Entendes? Eu fazer o papel, enquanto ator, de um tipo execrável, violador, ou... É um exercício artístico. Ah, estou de espera. Não quer dizer que eu esteja... Não quer dizer que eu esteja... Entendes? O problema é... Está-me cá fora aqui, não está ruim. Não estás bem? Eu vou tirar só aqui, deixa. A questão é que aquilo é uma coisa... Nós temos que ver. Nós estamos de fora, nós somos portugueses, não somos americanos. Nós não vivemos a realidade deles. E aquilo é uma cena que funciona para... Para aquela realidade. Para cá, não é? Para fora. Sim. O questão é que... O tio que me preocupou sempre é a exportação daquilo. A América exporta muita merda. Sim, sim. Eu acho que exporta mais merda que coisas boas. Mais merda de coisas boas, sem dúvida, caramba. É verdade. Quando se está na comida toda, exporta muita merda, não é? Você exportou o bom blues e o bom que tu gostas, não é? O bom R&B. Tem poesiaz e tem poesiaz e sim, claro. Tem muita coisa. Pá, e filmes, e escritores. Sim, sim, sim. A América tem uma história cultural inegável, extraordinária, não é? Mas pronto. E as partes mais da América também vêm cá parar, não é? Sim. E realmente, tu de repente vais à Grécia e vês um hip-hopper grego que é uma coisa de separouca e chegar para onde chegar para todos e para todos e não sei o que. De grego, chegar para todos e chegar para todos e que é constantemente. Vais ver um rapper grego e mija-te mais a rir do que com o gajo do chinozinho. Não, mas eu aqui discordo-te. Eu aqui discordo-te. Eu acho que o rap... Rap grego. Os gajos todos com os bonés... É para a cena deles, Rui. É a cena dos gajos. Mas eu acho que... O que faz confusão é os gajos imitar. A americanizarem, não é? Claro, imitarem os americanos. Para quê? É pá, mas... Isso é que me faz confusão. Estás a crer em ter... Porque os pretos americanos sigam no seu racista. Portanto, entres pelo contrário. Não tem nada a ver com... Os pretos americanos não tem nada a ver com o branco... Pá, fazem aquelas cenas. Sim, sim. Porque é que o branco grego vai imitar o preto americano? Eu percebo. Que é uma cena tipo de bairro. Sim, eu percebo. De ele. E o gajo... Ele lá com o parterno lá atrás. Ah, mano! Exato. Não tem nada a ver. Estamos aqui e há... aqui no gueto do gueto de Atenas. Lá com o parterno lá atrás. E há... A representar o hipólogo. E aí eu vi uns gajos aí portugueses. Eu vi aí que tinha uns canais aí... Lá na RTP. Não sei onde é que era. Tinha uma... Programas de música. Havia uma zona de rap. Sim. E havia um gajo que era... Ah, é um gajo. Não vale a pena dizer que é um gajo. Pô, Lerma. O gajo, para quando falar de rap, meteu... Mas o gajo não tinha nada. Pá, eu conhecia o gajo. Este gajo agora é do rap. Está bem. E o gajo ia falar, mas meteu-se aí tipo... Ao pé de uma obra. Ao pé de uns tijolos. Só para dar uma cena urbana. Estás a ver? Para dar uma cena de gueto. Exato. Só para dar uma cena de gueto. Uma palestra com os tijolos e um bocado de areia, das obras. Se não segue uma pá... Para ser urbano. Mas é muito bom. Para ser do gajo. Ricardo Luz. Não, mas pronto. Há coisas boas em todas as coisas. Há coisas boas mesmo. E genuínas. E genuínas. Eu acredito que há muito do espírito que move os rappers. E há outros que não. Que move os rappers nos Estados Unidos. Também os move aqui. Porque também há focos de gueto, de guetização, não é? E eu acredito que é uma forma de alguma geração e de algum destrato e de algumas pessoas se exprimirem como eles se exprimem nos Estados Unidos. Através da... Eu isso aí... Tenho... Eu tenho... Eu... Podes me dizer isso. Pode haver... Eu acredito que há gente aí com esse tipo de intenções. Mas eu acho que a maioria quer a fazer com certeza de ganhar dinheiro. Mais nada. Agora sim, Rui. Agora sim? É curioso que estás... Não. Estamos a falar de quem? Agora. Cada vez mais... Não. Sim, agora sim. Há uns anos quando o rap surgiu. Eu falo com alguma propriedade porque eu estou atento ao movimento há uns anos. Não era nada disso. Ter sucesso e não sei o quê. Ganhar dinheiro. Agora é fazer videoclip e parecer mau. Gajas boas. Carros. Dinheiro. Armas. Sou muito a mal. Já estive preso. Tenho amigos presos. Método comigo que estás fodido. É necessário. Má onda. Má onda. Droga. Cocaína. Cocaína. Champanho de cristal. É aquela onda. Ricardo Luz. Concordas que a música portuguesa está a passar por uma boa fase? Olha a tua pergunta clássica. Vários talentos mais ou menos jovens a aparecer. Tendo em conta as grandes mudanças verificadas, equacionas num futuro colaborar com algum artista numa futura edição da Eurovisão? Além disso, fica a sugestão, algum dia gostaria de ouvir uma colaboração com o Salvador Sobral. Parece-me que tem ambos estilos bastante combináveis. Abraços. A tua mais recente colaboração, o teu featuring mais recente foi com a Carolina. Sim. Eu acho que estás atento. O jovem talento está aí. Está aí já uma resposta, não é? A esta pergunta. Mas diz-me o que é que achas em relação a uma futura edição da Eurovisão? Em relação a esta fase da música portuguesa. Uma futura a quê? Uma futura edição da Eurovisão. Edição de quê? Eurovisão. Eurovisão. Canção. Eu vou ser curto e humorístico. Eu sempre achei a festival da Eurovisão uma pimbalhice do caralho. E não deixa de ser para mim. Para mim continua a ser uma pimbalhada. Aquilo continua a ser um gajo que vai para a Eurovisão e aquilo é aquele circo que a gente vê. Aquilo não te me presta para nada. Não vale a pena ser os padrinhos, os alternativos da Atena 3, que agora são os... Pois é, agora gostam muito. Agora são os padrinhos da Eurovisão, que é uma coisa estranhíssima. verem os alternativos meter-se num festival pimba, não é? Pois é, provavelmente... Isto é fenómeno Salvador Sobral, claramente. De repente tornou-se cool gostar-se da... Não, mas antes de aparecer o Salvador, já isto foi padrinhado e organizado. Isto basicamente é padrinhado por uma série de pessoas ligadas à Atena 3, por exemplo, que como eu te disse, não acho que divulgue devidamente a música portuguesa. E pessoas, a maior parte das pessoas, que nem sequer... Serem a música. Não, até tinham vergonha de passar a minha música. Por exemplo. Portanto, e agora estão nisto, não é? Portanto, epá. Eu acho muito estranho a coisa estar a acontecer desta maneira. Não vejo... Portanto, jamais... E a questão das músicas iriam a concurso. É uma coisa muito estranha. Músicas a concurso. Porquê? Porque... Concurso de quem? E bem lá, não é? Ora, músicas, caramba. Eu não... Não... Pronto, eu acho aquilo uma pimbalhada do caraças. Eu acho que continua a ser, não é? Não é carne nem peixe. É uma coisa... Eu vi, vi umas partes. Mas olha, mas se não fosse Eurovisão, o Salvador Sobral possivelmente continuaria a ser o artista que é, mas ninguém o conheceria. Não o conheceria daquela maneira. Eu nem sei se isto foi bom para o Salvador. Eu conheço o Salvador há muitos anos, de miúdo, não é? Eu lembro-me do Salvador que era pequenito com voz fininha a cantar e eu já ficava-lhe espantado ouvir o puta cantar, não é? Cantou lá em casa. Ele cantava músicas minhas, mas eu ouvi o gajo cantar. Steve e o Ander que eu até fiquei... Até me caiu o queixou. Pá. O Salvador era incrível, não é? Então em que medida que isto pode ser mal para ele, Rui? Eu não sei se não, Beleza, 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 beleza.